Fala galera, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Verônica e hoje o papo aqui vai ser em inglês. Uma amiga minha entrevistada comigo no Instagram um tempo atrás, falando que ela queria sair do país, que ela tem o sonho de vir para os Estados Unidos, passar um tempo, mas que ela não fala inglês e que ela sente que isso deixa ela muito insegura. Se você, se a falta do inglês te deixa insegura, eu super recomendo que você faça algum curso que você estude por conta própria. O curso que eu indico está o link aqui no box de informação. Ele dura 4 meses, ele é super acessível, parcela em 12 vezes. Ele é completo, sabe? Ele te ensina do zero, só que ele também tem aula com a professora a cada módulo, um a um. Ele tem um módulo só para teste de proficiência. Ele, gente, é um curso muito bom, super acessível. E o fato de você poder terminar em 4 meses é sensacional. Então, assim, se você está querendo aprender inglês, eu indico muito esse curso. Mas se você quer fazer um intercâmbio agora e você não fala inglês ainda, eu tenho aí alguns planos B para você nesse vídeo para poder solucionar aí. Esse é o seu problema, tirar essa pedrinha do seu caminho e realizar o seu sonho de intercâmbio. A primeira solução é você ir para um país que não tenha o inglês como língua oficial, né? Se você fala um outro idioma, um espanhol da vida, talvez um intercâmbio na Espanha seja muito mais jogo. Se você não fala nenhum segundo idioma, tem Portugal aí, que tem o mesmo idioma que a gente também fala o português. Pouquinho diferente, mas quase a mesma coisa. Uma outra opção é você fazer cursos de idioma, um curso de inglês fora, que nesse caso você, mesmo tendo inglês básico, você estaria indo para estudar inglês. Então, seria, né, o seu objetivo. E você estando imerso no país, o dia a dia, ouvindo inglês o tempo todo, o seu aprendizado acaba sendo um pouco mais acelerado. Tem várias agências de intercâmbio que oferecem não só o curso de idiomas, mas o curso de idiomas associado a hobbies, a aulas, sei lá, de gastronomia, de dança, de moda. Depende da agência, então isso são coisas muito interessantes. Fora também os cursos de inglês para a sua profissão. Mas aí você já tem que ter algum inglês, né, e esse não é o intuito do vídeo, porque o vídeo é para quem não fala inglês e quer fazer intercâmbio. Então, fica aí a sugestão, não só do inglês, né, mas assim, se você tem interesse de aprender outro idioma e ainda não fala ele, você fazer intercâmbio para aprender num país que tenha o idioma, esse idioma X, né, como língua oficial, é uma ótima ideia. Agora, se você quer estudar aqui, fazer uma faculdade aqui e você não fala inglês e está preocupado, calma. Várias faculdades oferecem o English as a Second Language, ou seja, o ESL, né, que é o curso de inglês, antes de você começar o seu curso. Daí vai depender, ou eles vão te aceitar e vão pedir que você melhore o seu inglês antes de começar as aulas do curso oficialmente, ou você vem para um curso de inglês, uma escola de idiomas que tem convênio com as faculdades, vai variar, mas existe aí essa ponte de ser estudante de inglês e ser um estudante acadêmico aqui nos Estados Unidos. Porém, eu devo ser muito sincera que eu não recomendo que ninguém venha para outro país sem falar pelo menos o básico do idioma local, que no caso, a gente está falando do inglês. Eu acho, sim, que é importante você vir com o básico, porque, primeiro, a primeira coisa que acontece quando você pisa em sala americana é você passar pela imigração. E, assim, eu ia ficar muito nervosa de estar lidando com o governo, com o departamento imigratório do país sem falar o idioma. Eu sei que eles têm tradutor e blá, 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 mas, assim, se você puder evitar de cabeça e poder resolver ali rapidinho você mesmo, é melhor, né? Sem contar que, se você não está vindo para aprender inglês, você está vindo como au pair, que é muita gente que me assiste, você vir sem inglês, primeiro, que não é um requisito, e, segundo, que te deixa ainda uma vulnerabilidade no programa de você não ter o inglês fluente. Gente, eu deixei um vídeo sobre todos os motivos pelo qual você não deve vir ser au pair sem inglês ou com o inglês muito básico, eu vou deixar ele aqui no card, mas é isso. Se você está indo, sei lá, para a França, aprende um básico de francês antigo. Se você está indo para a Espanha, acaba sendo mais próximo do português, mas não é o mesmo idioma. Então, assim, sempre recomendo para qualquer pé que você esteja indo, passar um tempo, passar umas férias, enfim, aprenda um pouco do idioma básico, até você poder se virar numa emergência, sei lá. Claro que se você está indo para um país, mas você fala inglês, como inglês é a língua universal, você está de boa, mas ir para um país só falando português, sendo que a língua desse país não é o português, eu acho, eu teria muito medo. Então, fica aí a minha dica de como sair do país, ter uma experiência de intercâmbio sem falar inglês, e como aprender inglês em quatro meses, que foi o curso que eu falei, link está aqui no box de informação, parcela, gente. E o preço é menos que um semestre num curso de inglês pessoalmente aí no Brasil, que, pelo menos, os que eu conheço, né? Enfim, super recomendo. Se inscreve aqui no canal, está tendo vídeo todo santo dia aqui em agosto, eu também estou sempre no Instagram, então me segue lá também. E vai ver outros vídeos aqui no canal, porque tem muito vídeo para vocês aqui, para você que quer fazer intercâmbio, quer morar fora, enfim. Muito vídeo que eu sei que você vai gostar. Um beijo e até a próxima.